Após ficar anos paralisado por conta da pandemia de covid-19, o projeto Música nos Hospitais está sendo retomado pela Associação Paulista de Medicina. A 15ª temporada do programa terá início às 11h30 da manhã desta quarta-feira, dia 16 de outubro, numa apresentação no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Pacientes, familiares e trabalhadores da instituição poderão acompanhar o repertório executado pela Orquestra do Limear, um conjunto de cordas formado por 14 músicos e regido pelo médico e maestro Samir Rami. Esse primeiro concerto marca não apenas os 20 anos do Música nos Hospitais, mas também os 80 anos do Hospital das Clínicas. Na sequência, vão acontecer mais 10 apresentações em locais como o Hospital Geral do Grajaú e o Instituto do Câncer. E quem vai contar para a gente mais detalhes sobre esse projeto é ele, o médico e maestro, doutor Samir, está aqui. Doutor, uma ótima noite, é um prazer recebê-lo aqui. Muito boa noite, Rafael. Boa noite, Renato. É um prazer estar com vocês e com seus telespectadores aí para falar desse projeto maravilhoso que é o Música nos Hospitais. Doutor, eu queria começar ouvindo um pouco da sua percepção de como esse clima e essa atmosfera musical altera a realidade desses pacientes que muitos enfrentam doenças que são gravíssimas dentro de hospital, um ambiente onde a leveza é muito difícil de ser encontrada. Eu queria ouvir um pouco de como vocês sentem o retorno desse paciente. Rafael, a música é muito poderosa, é muito poderosa. Só que é assim, você tem que escolher muito bem o repertório para levar para dentro do hospital. Tem compositores que são verdadeiros alquimistas ao escrever música. E o interessante é que ao levar uma orquestra de cordas, a orquestra de cordas tem muito a ver com essa questão dos sentimentos, dos afetos. E a gente escolhendo esse repertório e como a música tem uma relação muito profunda com a forma, com a forma artística, com a forma musical, inclusive com a forma de maneira geral, isso ajuda muito os pacientes. Nós temos, ao longo desses anos, experiências maravilhosas de pacientes que estão para se operar, pacientes que já estão voltando à cirurgia, pacientes internados. Enfim, é sempre algo extremamente positivo, porque a música ajuda muito, não só na questão do bem-estar, e também na questão da recuperação. Enfim, a música é muito poderosa, eu posso dizer isso para vocês. Doutor, eu gostaria de saber como surgiu essa ideia de levar uma orquestra para dentro dos hospitais. Eu imagino que toda a estrutura não seja tão fácil ali de conseguir colocar tantos músicos. Vocês têm algum tipo de apoio? Como foi colocar essa ideia em prática? Olha, o projeto é da Associação Paulo do Doutor José Luiz, que era o presidente na época, há 20 anos atrás. Ele sentia que os médicos não podiam sair para a sala de concerto e falou, bom, vou levar o concerto para dentro dos hospitais. Acontece que nessa época coincidiu de eu estar me formando em composição e regência na Unesco. Eu fiz medicina e fiz composição e regência. Então, foi um casamento feliz, porque eu acho que com o projeto e com a orquestra, que já é capaz de fundar e tinha mandado uma fita para a Associação Paulista, esse casamento, a gente está nisso já vai fazer 20 anos. Então, foi um casamento feliz. Essa orquestra, ela é composta por outros médicos também? Ela é variada? Como que foi essa montagem? O único médico sou eu. Alguns músicos, na verdade, da orquestra me acompanham desde a época da faculdade que eu fiz, né? E assim, são todos músicos profissionais. Eu sempre digo que o mais amador dos músicos sou eu, né? Porque eu não posso me dedicar 100% a ser regente. Então, eu faço isso quase que exclusivamente dentro do projeto Música nos Hospitais. Isso me dá uma liberdade de escolha de repertório, inclusive de ir atrás de compositores brasileiros, para escrever para a gente, para o projeto Música nos Hospitais, especificamente também. Vocês se apresentam em alguns hospitais que já estão pré-determinados? Existe a previsão de que esse projeto se expanda para outras instituições de saúde também? A gente normalmente se representa em alguns hospitais públicos, né? No passado, a gente chegou a viajar, inclusive, para fora do estado de São Paulo. A gente chegou a ir para Minas, chegou a ir para Belo Horizonte, Juiz de Fora, Salvador, Porto Alegre. Enfim, a gente tinha uma gama maior. Com essa questão da pandemia, a gente resolveu voltar, basicamente, nos hospitais públicos de São Paulo. Já tocamos em hospitais privados também, mas a gente, assim, inclusive, em comum acordo com o patrocinador, a Associação Paulista de Medicina determina que a gente toque, na verdade, em hospitais públicos, para ter, inclusive, um maior alcance, eu acredito. O senhor falou sobre a importância de escolher a música certa para levar para os hospitais, disse que a possibilidade de trabalhar com compositores nacionais. Como que é feito esse processo de avaliar a que essa composição pode ser benéfica para os pacientes, se eles vão se sentir mais acolhidos? Como é esse tato? Olha, eu posso dar um exemplo para vocês. Durante esses anos todos, nunca faltou, por exemplo, dois compositores. Mozart e Piazzolla. Eu considero os dois verdadeiros alquimistas musicais. Mozart tem uma questão de leveza. Ele faz, na verdade, que a gente saia um pouco dessa dureza, sabe? Dessa dureza do dia a dia, que se eleva um pouco, né? Tem um fenômeno interessante que eu pergunto para as pessoas, depois dessa moça, o que elas sentiram, a resposta é sempre a mesma. Elas falam que elas tiveram vontade de dançar. Sabe por quê? Porque a música de Mozart faz a alma da gente dançar. E Piazzolla é muito diferente, porque realmente ele consegue fazer, ele consegue fazer umas melodias, na verdade, de uma maneira tão maravilhosa, né? É assim que ajuda muito. O que não significa que nós não temos também compositor de vez que fazem isso. Agora, no dia 16, nós vamos tocar um compositor muito especial, que se chama Hernani Guiard, de Petrópolis, né? Uma peça com muito efeito para cordas. Isso aqui tem também, tem uma questão, assim, de ser uma música que eu chamo de geográfica, porque vai falar dos nossos ritmos, né? Tem elogia, tem o som, tem dança de caboclo, enfim, tem os nossos ritmos que as pessoas se identificam rapidamente. As pessoas sempre me perguntam, ah, vocês fazem um trabalho de musicoterapia? Eu falo, não, nós não somos musicoterapeutas, mas aquela hora em que a gente está no hospital, ela se torna profundamente terapêutica pela beleza da música apresentada. E, normalmente, sempre é assim. Quando a gente vai no hospital com muita apoia, a gente é recebido com muita desconfiança, né? No final, é uma alegria para a gente ver os rostos, os rostos, todos sonorizantes, perguntando quando é que vocês vão voltar. Porque existe uma dinâmica também, a gente começa fazendo uma espécie de um passear pela história da música. A gente faz compositores renascentistas, barrocos, depois faz compositor clássico, depois compositor romântico, e depois a gente tem música de filme, música de... A gente toca Beatles, a gente toca toda a música que é boa, na verdade, que as pessoas conseguem se identificar rapidamente. Esse é o efeito música do outro. Parabéns pela iniciativa, infelizmente, não temos mais tempo. Trabalho belíssimo, necessário. Desejamos boa sorte nesse retorno agora, na quarta-feira. Uma boa noite, até a próxima. Obrigado, viu? Bom trabalho para vocês. Boa noite, doutor. Até mais. Boa noite.